Oi, oi, oi Ai, caralho Excelente, excelente, excelente Ae, na moral, existem poucos momentos que a gente pode chamar de extremamente especiais, tá ligado? Existe um cara que representa muito pra gente, mas muito mesmo, que é referência porra toda E não adianta ficar puxando o saco, porque a imagem fala mais do que qualquer discurso Senhoras e senhores, o nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos que Fábio Porchat E ae? Beleza? 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 É isso aí! Super gentile! Lembrando que se não funcionar, não vai proar essa fila, foi um monte de grito à toa, né? Ave Maria! Ai, que nervoso! Senhoras e senhores, nós somos os quatro amigos, o nosso convidado de hoje é Fábio Porchat e o tema de hoje é Viagem! E aí, tudo bom? Seguinte, falar uma parada que aconteceu numa viagem, que a gente foi fazer um show e aconteceu uma grande desgraça no nosso voo, que, quando a gente entrou no voo, tava todo o time do Corinthians dentro. Juro! Mas não é que tava o time, juro! Não era o time, era tava o time, a comissão técnica, a diretoria, tava a comissão inteira, assim, era tanto corintiano dentro do voo que eu achava que tinha entrado no metrô. Falei, isso aqui não é Congonhas, é Itaquera, com certeza errei, erramos, tamo Itaquera. Tinha tanto corintiano que a única coisa que eu conseguia pensar era, mano, será que eu torço pra esse avião cair ou não, mano? Não, mano, muito corintiano. Então, eu falei, eu preferia estar no voo da Chapecoense, tá duro. O voo desse fim de semana, que eles foram fazer o show e deu tudo certo, tá vendo? Vocês deixaram terminar. Óbvio que eu não fiquei torcendo pro avião cair até, porque eu acho que se o avião cai, iam dar pênalti pro Corinthians, com certeza, tá vendo? Imagina se cai um voo do Corinthians comigo dentro. Imagina, depois os caras vão lá tentar reconhecer o corpo, o policial, o bombeiro e a tal, olhando, sei lá, mano, qual dos dois é o Cass? O Cass é o que tem a mão de alface, esse é o Cass. A gente tá num momento legal, a gente fez muita viagem, graças aos quatro amigos, né, com nossos shows. Conseguimos realizar um sonho aí, que a gente foi fazer uma turnê internacional, não sei se vocês sabem. A gente foi pra Osasco, foi foda. Vamos pra, fizemos Lisboa, Porto, Dublin e Londres. E é sobre Londres que eu queria falar, que eu tenho uma zica, que toda vez que a gente tá fazendo show, a gente viaja, a gente tá no hotel hospedado, a gente faz o show, volta pro hotel e toda vez que eu volto, aquele meu cartão não passa por nada. Toda vez que eu magnetiza a cola do cartão, acho que é o Bradesco que joga pra qualquer cartão meu, que não funciona. Aí o que aconteceu? Deu essa zica em Londres. E foi, mano, fora do país, quando acontece no Brasil, eu me viro, que eu desenrolo até no português, eu me viro, deu um jeito arranho. Mas em Londres, imagina, eu tive que descer sozinho pra pedir, mano, ajuda com o cartão doido pra entrar no quarto, cansadão. Mentira, eu só queria bater uma punheta. Aí eu falei, quando eu ia entrar lá, eu falei, Girl, lady, please, preciso muito, masturbation. E card no, tá osso. Aí eu fui falando, eu não conseguia parar de falar, a menina me olhando, elas pareciam uma autista, aquela menina me olhando. E eu falando, nada acontecia. Aí eu percebi que eu fui reconhecido em Londres, que as pessoas assistiam o Quatro Amigos Fila de Piadas em Londres. Que eu falando pra caramba, do nada, apareceu um maluco, não sei de onde, ele chegou do meu lado e fez... Eu falei, pô, mas nem abri a boca ainda. Aí eu tentando desenrolar, do nada, quem aparece pra salvar a minha pele. A última pessoa que vocês vão imaginar que ia me salvar em Londres. JP. Nosso grande intelecto, JP. Ele chegou, Di, o que tá acontecendo? Eu falei, ó, JP, mano, tô meia hora tentando explicar, meu cartão não tá funcionando, não consigo entrar no quarto. JP, relaxa, senta aí que eu resolvo pra você. Aí eu falei, ó, JP, você não vai conseguir resolver. Eu falei, não, tá bom, vai lá, peguei meu celular, vou filmar, ele passou no vergonha. Mas, mano, não sei o que aconteceu, o JP arregaçou no inglês. Ele falando, a menina trocando, mal ideia. Mano, passou dois minutos, ele botou o taquinho, seu cartão. Eu falei, caralho, JP, na Europa você é um gênio. A Europa é um mundo invertido pro JP, porque... Não, porque no Brasil você escreve paçoca com dois S. Aí você chega aqui em Londres, você fala com todo mundo o que tá acontecendo. Eu falei, isso é pra você ver, parar de ficar julgando os outros. Você fez aquele vídeo me aloprando, me zoando, e eu não sou burro. Então, acho que você tem que tirar um pouco desse preconceito na sua cabeça, porque, na boa, nunca vale a pena, nunca você deve julgar o livro pela aba. E eu falei, ele voltou, JP tá de volta. Ufa! E aí? Obrigado, muito obrigado. Ó, queria dizer um negócio que eu... A gente viaja muito, porra, a gente tava em Rondonópolis, Manaus, a gente rodou pra cacete, e eu tenho um sério problema que eu não consigo dormir, nenhum transporte, van, ônibus, avião, carro. Carro eu só consigo dormir quando tô dirigindo. Aí me dá um sono do caralho, viado. É impressionante. Meu cérebro fala, ih, tá dirigindo, vamos dormir. Ah, morre. Eu não consigo dormir, é impressionante. Aí tem gente que dorme do nada, né? Tem gente que o avião nem micou na marginal, o cara já tá... Meu irmão uma vez dormiu na moto. Vocês têm noção disso? Na BR. Na moto. Ele acordou no meio do mato. Deus salvou ele. Que Deus viu ele na moto e falou, não, não vai morrer agora, é muito idiota morrer desse jeito. Foi jogando o curly com o meu irmão, vai, vai. Não, na moto, mano, eu não consigo dormir, eu não consigo achar uma posição confortável. Essa é a verdade, eu fico trocando o bagulho e eu falo, não, agora eu vou dormir, vai tomar no cu, vai. E aí eu deito aqui, parece que eu tô montando um cubo mágico cu cu. É impressionante. Fala, fiz o laranja aqui, consegui fazer o laranja, mas não... Cara, eu não consigo dormir, eu não consigo. Tem gente que vem com essa simpatia, fala, não, eu vou dar um jeito de você dormir. Você vai conseguir dormir. Simples, você vai fazer o seguinte, você vai tomar um dramim pro enjoo, um Dorflex pra dor e um Rivotril. Falei, meu amigo, aí qualquer um dorme, fila da porra. O Fábio Assunção dorme se ele tomar isso daí. Idiota, eu não consigo dormir. Eu não consigo. Cara, e eu vou acordar da porra da viagem toda. A gente foi viajar agora pra Franca, o nosso produtor pegou um ônibus com cama. Um ônibus com cama, não é leito. Porque o leito, já andei muito de ônibus, já. Leito, minha nossa senhora, o leito as pessoas se acham, né? Já viu que a pessoa pega a cobertinha, o travesseiro, e ainda ela faz, hum, deixei pro leito. Aí toma no seu cu, você tá de cometa igual nós, vai se fuder. O leito nada mais é que eu tenho dinheiro, mas não o suficiente pra ir de avião. É basicamente isso. Só que não, esse era uma cama, era um ônibus com beliche. Que é as duas coisas que o pobre mais gosta. Beliche e ônibus. É o transformer da pobreza. Se aquele ônibus virasse um transformer, ia virar um mendigo. É a coisa mais ridícula. É o Optimus Pobres. Cara, não consegui dormir, você acredita? Eu fui cinco horas daqui pra Franca, com um cinto aqui, parecendo um maluco e tremendo. Eu era a mina do exorcista. Não consegui dormir. Cinco horas. Cinco horas. Mas a pior de todas foi pro Japão. Eu fui fazer show no Japão. Aí o cara falou, não, é tranquilo, vamos pro Japão fazer show. Vinte e sete horas de viagem. Vinte e sete horas. A hora que eu falei isso, eu falei, mas nós estamos indo de Itapimirim, amigo? Vinte e sete horas? Ele falou, não, é vinte e sete horas, você vai dormindinho. Eu falei, dormindinho? Eu não consigo dormir. E aí eu fui, vinte e sete horas. E eu não sei se vocês sabem, vinte e sete horas de avião, você consegue imaginar todas as possibilidades que o avião pode cair. Todos os jeitos que você pode morrer. São vinte e sete horas. Deu nove horas. Eu falei, não tem gasolina pra tudo isso. Não tem, porque não tem um graal. Pra nós parar. Não tem um posto de piranga. Não tem um nada. Vinte e sete horas. Chegou uma hora que tava todo mundo dormindo. Todo mundo dormindo. Tô. Aparei o moço, tava encostado dormindo. O piloto, eu coloquei a cabeça, tava... Jogou no ponto morto, tava em... Tava todo mundo dormindo. Tava me sentindo naquele filme dos seus sentidos, era que tá todo mundo morto, só eu, assim. E aí eu comecei a me preocupar. Por quê? Só eu tava acordado. Se o avião começa a cair, eu sou o ponto de responsabilidade. Vocês têm noção disso? Vinte e sete horas, eu olhando em volta e falo, mano, se o avião começa a cair, eu sou o cara que tem que levantar, acordar a aeromoça, bater na cabine, falar, ó, vamos fazer uma fila, tá acontecendo tal coisa, isso, isso, isso. A primeira tremida que o avião deu, eu não pensei duas vezes. Fingi que tava dormindo. Falei, foda-se, vai tomar no quê? Viagem, viagem, eu não sei se algum de vocês já foi pros Estados Unidos, tem que preencher um formulário pra tirar o visto, né? O formulário que você preenche pra tirar o visto, as últimas perguntas, são perguntas que se você responde sim, além de ser reprovado no visto, tu é preso, né? Se você já preencheu, tem uma pergunta lá que era assim, você é terrorista ou já participou de um clã terrorista? Quem fala sim? Quem responde sim na hora da entrevista justifica que eu queria derrubar o castelo da princesa e levar o Mickey embora? Quem fala isso? O cara que é terrorista, ele não tira visto, bicho, ele só entra. Sabe o que chegou na CVC, o cara quer viajar? Nossa, eu quero derrubar um prédio, ninguém valoriza na CVC. Sabe o que teve isso? Nas torres gêmeas, teve isso? O cara invadiu o avião, dominou a porra do piloto, falou, pegou o rádio, falou, senhoras e senhores, sou o comandante novo Mohamed Ali. Nosso trajeto de voo será alterado pra aquele prédio que vocês estão vendo ali na frente, e o nosso voo terá apenas mais alguns minutos de vida. Que a lá esteja com todos e tenham todos uma ótima pancada. Ninguém fala isso. Mas tem um ódio disso. Tá viadado, deixa entrar e já era. Sabe? Eu vou no aeroporto, quando a gente viaja muito, a gente tá no aeroporto, a diferença da mala pra mulher pra mala do homem. Porque a gente é homem, leva uma cueca, uma sacola e mais nada, né? A gente é porco desse jeito. Nossa, esses dias eu tinha uma mulher no aeroporto com uma mala tão grande que eu achei que ela tava inchando um fusca. Ela veio puxando. A mala parecia um fusca. Ela paga IPVA pela aquela mala. Ela não tinha certeza. Ela deu dois passos pra trás, a mala pitou. Tinha sensor de ré a mala da mulher. Falou, amor, pega meu carregador. O cara ficou três dias desaparecido aí na mala da mulher. E pior que dá uma raiva, porque você justifica se quer brigar com a tua mina sobre ela levar muita coisa, né? E aí ela sempre dá um motivo. Por exemplo, fui pro Chile com a minha ex-mina, na verdade, dois anos atrás. Nós fomos passar invernos, que é a porra toda. Minha mina levou biquinho. Biquinho, biquinho. Biquinho. Eu falei, pra que que tu levando biquinho? Na neve do carro que tu vai levar biquinho? E ela fala, ai, vai que precisa. Eu falei, vai, precisa aonde? Chegamos no hotel, tinha uma piscina aquecida lá na dona de cueca. Olha que situação. Não tá entendendo? A bosta que é. É isso que é errado. A vida proporciona esses momentos pra vocês mulheres. Por isso vocês levam tudo na mala. Sabe? Sabe? Tua mina abre uma mala. Tem uma antena lá dentro. Tem uma antena? Pra que uma antena? Vai que precisa. Tu chega no hotel, a TV tá cagada, não funciona. Tua mina engata a antena, pronto. Pega Globo e Manaus. Aí você vai, caralho. Olha que do caralho. É isso. Porra, leve isqueiro. Nem fuma, leve isqueiro. Você se perde em uma trilha, ela tá lá acendendo a fogueira de bola. Olha aí, ó. Precavida. Vai que precisa. Nossa, que ódio. Ódio, ódio. Nossa, tem uma vez que eu esqueci uma blusa. Fui viajar com a minha mina, um frio do caralho. Foi um Campos do Jordão, esqueci a blusa. Pô, peguei uma gripe do caralho. Ela me deu xarope, me deu bezetacil com, né? Jaleco de enfermeiro e luva. Falei, meu Deus do céu. É muito preparo. É muito preparo. Mulher vai preparar. A gente não. Mas de uma vez eu lembro que a gente tava botando de verde contra a mim. O que aconteceu? Minha mala foi barrada no raio-x. A moça falou, preciso ver tua mala que tá dando um negocinho aqui que eu não tô achando. Aí tirei tudo. Roupa, porra toda. Tinha tudo. Não tinha nada. Falei, moça, não tem nada. Voltou a mala, a mala barrou. Aí no cantinho do lado, no bolsinho do lado, tinha um amolador de faca. Por que tinha um amolador de faca na minha mala? Porque eu uso essa mesma mala pra ir no futebol de terça-feira. Eu fico no churrasco, a mala da faca, lá da quadra, ela é cega. Sempre eu vou lá e amolo a faca. Eu sempre faço isso, né? Pra ficar de boa. Isso aqui eu esqueci o amolador de faca na mala. E a mulher olhou pra mim e falou assim, o que é isso aqui? Falei, oxi. Não aperta no meio que explode o avião aí, hein, moça? Vai na manhã. Falei, moça, é um amolador de faca. Ela falou assim, acho que não pode entrar. Falei, moça, por que não pode entrar? Ela falou, porque pode ser perigoso. Falei, moça, mas como vai ser perigoso o amolador de faca? Perigoso é a faca, não o amolador da faca. Você nunca vai ver uma notícia humorista, entra no avião e prejudica o voo por amolar as pessoas. Não vai ter isso. Você nunca vai achar isso. Pessoa, o amolador, ela falou, mas por que caralho tu tá levando isso no voo? Falei, moça, vai que precisa. Ai, caralho. Aí, quebrada, vou falar um bagunho pra vocês, mano. Eu sempre tive a vontade de levar minha família pra fazer uma viagem dos lugares diferentes de Mongaguá, tá ligado? Não, que eu não gosto de Mongaguá, é que eu conheço muito Mongaguá, tá ligado? Isso é louco. E aí, passei, tipo, minha infância toda viajando só pra Mongaguá. E é com muito orgulho, mano, que eu queria falar pra vocês que eu consegui, esse ano de janeiro, levar toda a minha família pra passar férias na Disney, tá ligado? É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, tio. Meu esforço, meu suor, minhas piadas, o dinheiro de vocês. Vocês que estão financiando essa porra. Aí eu falo o bagunho pra vocês, quando eu peguei as passagens e entreguei pra minha família assim, sabe aquele sorriso bonito de quem não vai pro Hopi Hari? Todo mundo feliz pra caralho de ir pra Disney. E eu já tinha ido, né, mano? Então eu dei um passo pra frente, dois passos pra trás e achei minha família curtir. Aí eu fiquei olhando o sorriso da minha sobrinha, tá ligado? Porra, poder fazer o bem é muito bom, né, mano? Porque eu vendo o sorriso dela, quatro anos de idade, sabe aquele sorriso? De quem tá comendo um churro de nove dólares. Que lugar caro do caralho, meu irmão. Minha mãe comprou uma blusa de cinquenta dólares. Minha família gastando os meus dólares. E eu com uma saudade de mongaguá, bicho. Sabe qual que é o grande ponto? O grande ponto é que eu nunca tive dinheiro pra viajar, tá ligado? Agora que eu tenho dinheiro, eu não quero gastar nem fudendo. E aí eu fico muito preocupado com o dinheiro, mas eu falei, quer saber? Foda-se. Vou pegar minha sobrinha, vou me divertir. Peguei minha sobrinha, levei naquele elevador que despega, que matou uma mina no Hopi Hari, tá ligado? O bagulho subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, ela gritava, chá! O bagulho desceu, ela, chá! E eu falava, amor, o que você tá sentindo? Ela falou, uma cosquinha. E eu, ai, meu Deus. Aí o bagulho subiu, chá! O bagulho desceu, chá! Eu falei, o que você tá sentindo? Ela, uma cosquinha. E eu morrendo de amor. Falei, na barriga? Ela, na pepeca. Acabou a minha viagem, velho. Eu fiquei o tempo todo pensando, porra, já tá com quatro anos com esse fogo todo, chá! Pelo amor de Deus! Aí minha mãe falou assim, filho, tô com fome, vamos almoçar? Cheguei pra minha produtora, Yara, falei assim, Yara, na moral, você conseguiu aquela permuta daquele almoço especial lá pra nós? Ela falou, fiz a reserva. Aí eu falei, Pai de Cristo, né? Às vezes confundi a palavra, permuta com reserva, deve estar tudo pago. Aí peguei, fomos lá relaxados, tamo lá almoçando. E aí tamo almoçando no banquete, arroz, batata, frango. Arroz, batata, frango. Abre o frango, tem arroz e batata. Abre a batata, tem frango com arroz. Quer coca? De frango. Tudo de frango. E aí vocês não vão acreditar, tá todo mundo comendo pra caralho. Eu olho pro lado, quem é que veio visitar minha família nessa viagem? O Mickey. Quebrada. O Mickey veio dar oi pra minha família do tabuão. Olha o perigo. Viado, quando o Mickey apareceu, eu já tava assim, ó. É nada, que esse maluco vai dar um salvo. E aí eu percebi que eu sou quebrada mesmo, tá ligado? Peguei no branco da minha subia, cheguei pro Mickey e falei, tira uma foto com a minha sobrinha aí, ô ratazana do caralho. Mas, por favor, tira uma foto com o bagulho aí, pá. Tô lá me divertindo, foto com o pato Donald, foto com o pateto. Sinta a mão pesada aqui, olho pra trás. A moça falou, 440 dólares deu a conta. Falei, Yara, o que aconteceu? Ela falou, só fiz a reserva. 440 dólares deu a conta, 440 dólares a conta deu do almoço. 440 dólares deu a conta do almoço. Eu converti, deu 1.700 reais, o almoço deu 1.700 reais. Sem as passagens, sem as passagens, sem as passagens. Sem as passagens. 1.700 reais não é refil, eu não posso voltar lá e falar, oi, vim almoçar. Não é. A mulher falou, qual que é a forma de pagamento? Eu falei, não sei, juro pra vocês. Eu falei, parcela no cu, minhas irmãs vieram. Você me avisa. As meninas fazem 3 de 700, se precisar de juros. Era o Mickey que tava lá, mas eu achei que era Frozen, que eu gelei, viado. Eu gelei. Preocupado pra caralho. Olhei pra mulher e falei assim, moça, por que que deu 1.700 reais? Ela olhou pra mim e falou, é que você almoçou com o Mickey. Eu falei, mas essa ratazana lariquenta do caralho, mestre Splinter, xaropinho, filha da puta. Eu nem sabia que tava com fome. Peraí, eu tava na casa dele e eu que tenho que pagar a comida. Ela falou, mas veio o Pato Donald. Eu falei, mas virou tio Patinhas agora, meu anjo. 1.700 reais. Ela falou, mas o Pateta foi esposo de quebada com você. Eu falei, amor, por 1.700 reais, o Pateta tinha que ter chupado a minha mãe. E aí? Foda! Vocês são muito foda. A gente tá falando de viagem, essa coisa, antigamente viajar era mais fácil. Essa porra dos terroristas fuderam com as viagens e tudo. Quer matar as pessoas, mata, mas não atrapalha a minha viagem, sabe? Antigamente viajar era fácil. A máquina de detector de metal não apitava pra porra nenhuma. Na verdade, apitava. Você passava e falava, tem arma? Você fala, não, ele leva a tua então e vai estar bom, ele tá feliz pra caralho. Era uma alegria viajar e agora não tem essa preocupação e tal. Agora eu entendo a preocupação, assim, dos americanos. Porra, caiu o prédio lá, caiu no Pentágono e tal. Agora, assim, segurança no aeroporto de São José do Rio Preto. Eu acho audácia. Outro dia, olhar a matéria, que São José do Rio Preto tem o aeroporto mais seguro do Brasil. Mas quem quer fazer algum mal pra São José do Rio Preto? Qual é? Realmente. Quem que vai explodir? Por que que teria uma pessoa do Estado Islâmico que vai fazer o que em São José do Rio Preto? Treini? Realmente. Eu fico imaginando, né? Essa reunião lá na Arábia Saudita. Abdu, o que você vai fazer? Ah, eu vou destruir a muralha da China. Maravilhoso. Você, Muhammad. Ah, eu vou destruir o Kremlin. E você, Abdu 2. Eu só sei esses nomes. Ah, eu vou pro interior de São Paulo destruir a sorveteria doce e delícia. É isso que vai mudar o mundo. Me aguarda. Porra. Aí, eu tava em São José do Rio Preto. Fui lá no aeroporto. Tinha feito peça e tal. E tava uma puta de uma fila. Porque tem uma... A segurança é dificílima. E umas três pessoas na minha frente eram o Antônio Fagundes. Que tinha feito peça lá e tal. E aí, ele passou, apitou a maquininha. Ele tirou o cinto. Aí, passou, apitou a maquininha. Tirou o sapato. Rapaz, passou, apitou a maquininha. O cara só tem alguma coisa de metal no corpo. Aí, tal. O Antônio Fagundes é o X-Men agora, caralho. E aí, assim. Tudo bem. Eu sei que todo mundo é igual. Tem que revistar. Não pode dar preferência. Mas, de verdade. É o Antônio Fagundes. Deixa ele embora. Tem uma fila grande. Você acha, realmente, que o Antônio Fagundes, esse tempo todo... Ele era um infiltrado. Ele saiu do Iêmen. E ele falou. Eu vou ao Brasil. Eu vou aprender teatro. Eu vou ficar milionário. E quando o povo menos esperar, eu vou derrubar essa merda em Joinville. Você está entendendo? Para mim, o Antônio Fagundes derrubar um avião em São José do Pente, é o mesmo pensamento daquelas pessoas que viram alienígena, que o alienígena foi visto em Varginha. Pensa. O alienígena está no planeta Zorg. É longe pra caralho. Ele saiu de lá. Ele tinha Nova York. Ele tinha Londres. Mas ele olhou o Varginha e falou. O tempo aqui está mais seco. Ah, eu vou lá. Ah, eu vou lá. É lá. O cara quer adquirir conhecimento. Ele tem Londres e Minas Gerais. Ele vai pra lá. E aí ele vem pra cá e fica... Olha o tempo que leva. Ele pega, faz a malinha dele. Olha ali. Pega o certificado dele de febre amarela, que tem que levar. Pega o passaporte. Arruma a casinha bonitinha. Vem pra cá pra chupar uma cabra. Vai se fuder aí. Não faz sentido. Não tem lógica. Não vale. Não vale chupar a cabra. Nem se a cabra fosse a Gisele Bitt. Não valia vir chupar. E tem aqueles alien que vem pra cá também pra desenhar na plantação. Já viu isso? Isso eu acho uma loucura. Porque é um desenho merda no meio do nada. Ele não assina. Não dá pra saber o que é. É um alien Romero Brito do cara que vem pra cá. Se você for investigar, tá usando o Lei Rouanet. Eu tô te falando. Aquela merda ali. E ele vem. Pra desenhar na soja. Eu acho que é um alien maconheiro. Que vem pra cá. Se divertir. Ele vem, faz o desenho e fica escondido na moita. Fala. Olha lá. Vai vir ser Leonor. Vai ver que eu fodi a plantação de trigo dele. Filho da puta. Como é que faz uma coisa dessa, né, minha gente? Agora, eu vou dizer que fazer stand-up é uma coisa que eu sempre gostei muito. Foi uma coisa que fez com que eu acontecesse, que as pessoas me conhecessem. E eu fico sempre muito grato por isso. Então, estar aqui hoje com essa galera que reúne essa galera é uma honra de verdade. É um prazer estar aqui. Não só pelos quatro amigos, mas por essa plateia, que é das melhores plateias que eu já vi na minha vida. Uma salva de palmas pros quatro amigos! Senhoras e senhores, nós somos os quatro amigos de esse é Fábio Porchat! Mano! Obrigado.